Já era, mano. Já era pra ele, galera. Já era, já era. Opa, tô escutando mais tiros aqui. Cadê, mano? É o Steve, é o Steve. É o Steve, tá trocando. Aqui, o cara aqui, ó. Falou, maluco. Já era pra tu, hein, vacilão. Caramba, mano. Deixa eu recarregar minha arma. Mais gente, Steve. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Quem tá tirando o Steve, mano? Ó lá, ó. Eita, ferro. Caramba, esses caras não param de aparecer, não. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera. E se liga, ó. O Steve tá aqui de novo, galera. O Steve tá de volta aí pra nos auxiliar aqui nas patrulhas, mano. Então já bora ativar o nosso rádio aqui pra gente ficar aqui a PQRV do cupom e iniciar o nosso patrulhamento, beleza, galera? Aí, ó. Já tem uma perseguição aqui acontecendo no momento, mano. Vambora. Eita, o que o Steve tá fazendo aí, mano? Tá tirando. Entra, Steve. Entra, 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 entra. Caramba, véi. Que lentidão. Vambora, vambora, galera. Eita, tá tendo... Ó, ele tava atirando em algum cara ali, mano. Ó, ó o maluco aqui, ó, que tá fugindo. Ó o maluco aqui, ó. Viu a nossa viatura e desviou, cara. Viu a nossa viatura e desviou. Já era, maluco. Encosta aí, encosta o carro, encosta o carro. Não vai encostar, galera. A gente vai ter que acertar o pneu dele ou fazer o maluco parar, mano. Aí, ó, ó, ó. Aqui ele já parou. Aqui ele já parou. Pega o pistola, pega o pistola, pega o pistola. Eita, sai do carro, maluco. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Deita no chão, deita no chão. Deita no chão. Sem pinote, sem pinote. Fim da linha aqui, maluco. Já era pra tu. Isso, garoto. Aí, galera. Já logramos esse daqui, mano. Conseguimos pegar o maluco aqui. Eita. Isso não é hora de mexer no celular, não, rapaz? Conseguimos pegar o maluco aqui sem muita dificuldade, galera. Chega aqui, cidadão. Vem pra cá, vem pra cá. Pegar a nossa shotgun aqui, ó. Vem pra cá, maluco. Ele tá vindo aí. O Steve tá dando cobertura ali. Tá vindo, trazendo o indivíduo aí na maior calma possível do mundo, cara. Oi, Steve. Onde você tá levando o cara? Para aí, maluco. Para aí, para aí, para aí. Para aí. Ajoelha aí. Fica ajoelhado aí, ó. Ajoelha, maluco. Rapaz. Vamos solicitar aqui, galera, uma viatura pra tá levando ele pra delegacia mais próxima. Vamos solicitar um guinche pra remover esse veículo aqui, ó. O cara, o dono do veículo fugiu. Não sei porquê. E nós vamos continuar com a nossa fatulha, beleza, galera? A viatura já chegou já, ó. O que vai levar o maluco lá, ó. E a gente vai continuar com a nossa patrulha. Vambora, Steve. Aê, tamo seguindo aqui, patrulhando nesse pinzinho de tarde aí. Só observando o movimento. Opa, e aquela barbeiragem daquele maluco ali, galera? A barbeiragem daquele maluco ali, ó. Parou no meio da rua, mano. Vamos dar sinal pra encostar aí, ó. Vamos dar sinal pra encostar. Já deu um sinal aqui. Vamos ver se ele vai acatar a ordem, mano, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai acatar a ordem. Vamos, maluco. Ficar esperto com ele aqui. Caso ele tente fugir, mano, a gente tá na cola dele. Esse cara tá bêbado, galera. Esse cara não tá podendo dirigir, não, mano. Ó. Ele não para, galera. Tá vendo? Vamos, maluco. Ó, o cara quase foi atropelado ali pela moto. O que que esse cara tá fazendo, velho? Aí, galera. Vamos abordar esse indivíduo aqui, ó. Dá cobertura aí, Steve. Dá cobertura aí. É um homem... É uma mulher, galera. É uma mulher. Boa noite, minha senhora. Tudo bem? Eu quero sua carteira de habilitação aí, por favor. Vamos ver aqui, galera. A carteira de habilitação dela. Ó o nome dela. Melissa Gilmoury. Melissa. Acho que é isso mesmo, né, galera? Vamos esperar o copano suarçar as informações dela aí. Ó, a licença dela é válida, galera. E não tem nenhum mandato de busca e apreensão contra ela, entendeu? Que isso, cara? O que que o meu personagem tá fazendo aqui? Ó. Que isso, maluco? O cara ficou doidão ali, ó. Eita, moça. Sai do carro aí, por favor. Opa, opa. Quase que eu fui atropelado aqui. É, abre o capô aí do carro pra mim fazer uma busca aqui, pra ver se eu encontro algo de legal aqui, ó. Vamos olhar aqui, galera, no capô aqui, na parte do motor, pra ver se tem algo escondido. Aqui não tem nada. Vamos olhar no banco do passageiro aqui, pra ver se tem algo aqui também. Aparentemente não tem nada, só tem um copo ali. Beleza. Porta-balas agora, por favor, moça. Porta-balas parece ser bem grande. Aí dá pra esconder muitas coisas, ó. Opa. Vamos olhar o porta-malas aí. Cuidado aí, Steve. Cobre aí. Ó, tem um negócio aqui, galera, mas não parece ser de muita importância, não. Moça. Só toma mais cuidado aí, que a senhora tá dirigindo muito mal, tá? Pode seguir viagem aí. Já liberamos ela, galera. E um policial já não solicitou apoio aqui, ó. Tem uma abordagem, mano. Vambora, Steve. Entra aí no carro aí, ó. Entra aí no carro aí. Vamos em código 2, até o QTH, que não sou repassado aqui pelo cupom, pra gente tá auxiliando esse policial aí nessa abordagem, mano. E essa range rover aí, ó. Ah, parou pra mulher passar, tá de boa. Vambora, mano. Vambora, vambora. Eita, eita. Opa. Calma aí, tiozão. A Blaze aí, bem top da polícia lá do estado de São Paulo, mano. Não esqueçam de tá deixando o like aí, galera, pra tá fortalecendo, mano. Opa, opa. Vamos desviar desse carro aqui. E vamos devagar aí. Devagar não, cara. Ó o Opala. O Opala parou no meio do caminho aí. A gente tem que ir com cautela aqui, porque senão a gente bate nos outros veículos, galera. Aí, galera. Estamos chegando aqui, ó, no QTH, que não foi repassado pelo cupom, mano. Aqui, ó. Aí, é um veículo muito rápido, hein, galera. Já vou parar aqui o carro, a viatura na frente do carro dele. Caso ele tente aí empreender fuga, mano, ele não vai conseguir. Vamos lá conversar com o policial aqui, ok. Eita, olha lá, olha lá. Sai do carro. Calma, Steve. Calma, Steve. Calma, Steve. Mão pra cima. Calma, Steve. Calma, Steve. Deita no chão. Deita no chão. Ó, o Steve já tá baleando o cara aí, mano. Steve é doidão. Pelo menos ele atirou só no carro aí pra assustar o maluco. Vamos malgemar ele aqui, ó. Opa, vocês estão tirando o braço do cara ali, hein, Steve. Olha aí o que você tá fazendo. Ajoelha aí, maluco. Ajoelha aí. Vamos solicitar aqui, galera, a viatura pra remover o indivíduo aqui. Entendeu? E enquanto isso, a gente faz uma busca aqui no carro dele. Maluco, pra que que você levantou? Ah, a viatura já vai levar ele já. Beleza. Enquanto isso, a gente faz uma busca aqui no carro dele, ó. Pra ver se tinha algo de legal, né. Porque o policial nem chegou a fazer a abordagem e o maluco queria fugir, cara. Vamos olhar aqui de boa. Cuidado aí, Steve. Cobre a gente rico. Aqui não tem nada. Opa, quebrei o vidro do cara. Vamos checar a placa do veículo, galera. Porque pode ter algo de legal com o veículo aí, né. E a gente não sabe. Steve, sai do meio da rua, Steve. Steve não sai do meio da rua, galera. Fica aí só paradão aí, mano. Ó, o Copom vai nos passar as informações aí. Veículo é do ano de 2008, galera. Não tem nada de legal, não. Tá no nome de Joey Salton. É o nome do dono do veículo. Vamos só solicitar o guinche aí pra remover o veículo. E nós vamos continuar com a nossa patrulha, beleza? Galera, finzinho de tarde agora. E nós acabamos de receber um chamado aqui de que um supermercado está sendo assaltado nesse exato momento, mano. Vamos tá indo lá com uma certa brevidade aí, ó. Em código 2, apenas com o giroplex ligado. Pra ver se a gente chega a tempo e consegue pegar esse maluco aí no pulão. Ó, a barbeiragem do Opala, mano. Olha a barbeiragem do Opala aí. É por aqui que fica o supermercado, ó. Eita, mano. Ficamos de frente pro sol aí agora. Atrapalhou um pouco aí a nossa visão, hein. Bora, 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 maluco. Maluco para o carro na frente da nossa viatura aí, ó. Atrapalhando o nosso deslocamento. Estamos chegando aqui já, galera. Opa, já atendemos ocorrência aqui nesse supermercado, hein, galera. Inclusive, eu morri na última ocorrência, mano. Vamos com cautela aqui. Pegar a nossa metralhadora aqui, que é uma arma de calibre mais forte. Cuidado aí, Steve. Cuidado aí, Steve. O cara tá armado, galera. Olha ali, ó. Opa, opa. Olha lá, ó. Opa, mano. O Steve já pregou bala no cara já. O Steve já pregou bala. Cuidado, Steve. Cuidado, cuidado. Caramba, velho. Deu umas travadas aqui agora, galera. Desculpa aí, hein. Eita, já era, maluco. Falou, falou, falou. Parou, 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 maluco. Parou, parou. Caramba, velho. O cara foi difícil de matar ele aqui, hein, galera. Vamos entrar aqui pra ver se não tem mais ninguém. Deu umas travadas aqui agora, galera. Tá dando umas travadas, mano. Eu vou resolver isso aí. Vamos remover as armas. Eita, mano. O cara foi baleado. Vamos solicitar uma ambulância aqui pra prestar socorro a ele, mano. Recarregar minha arma. Correu gente pra cá. Não correu, Steve. Deve ter saído por ali, mano. Nossa. Duas pessoas foram baleadas aqui. Os donos do supermercado, mano. Já solicitamos aí a ambulância pra prestar socorro a eles, mano. Vamos só cercar essa área aqui. Colocar uma barreira de que a área está interditada. Entendeu? Aí colocamos duas barreiras. A área está interditada. E nós vamos continuar com a nossa patrulha, cara. Galera, recebemos uma chamada aqui, mano. De que tem um indivíduo dirigindo aqui totalmente sem condições, cara. Parece que tá... Opa! Deve ser até esse daí da polícia, ó. Tá ficando é louco. O cara tá totalmente embriagado, galera. Vamos até o local que nos foi repassado aí. Foi uma denúncia anônima, galera. Essa viatura deve estar indo pra lá também, cara. Eu não sei. Mas vamos lá até o carro aí pra ver se a gente aborda esse indivíduo e prende ele, né? Caso você constar essa denúncia, cara. Vamos rápido, vamos rápido. Com cautela. O maluco parece que já tá empreendendo fuga, galera. Por isso que aquela viatura tá em alta velocidade, mano. Ó, tá naquele carro ali, galera. O carro lá da... Eita, maluco! Não para, não! Ah, sai fora. Se quer arrumar confusão com a polícia. Vamos ligar sirenes aqui, galera. Eita, eita, eita. Nossa! Quase que o cara ali vai te ralo, velho. Vai, 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 vai. Mano, tem que resolver essas travadas aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, não, galera. Eu vou desinstalar todos esses mods aqui e instalar de novo. Nossa, olha aqui. Olha que carro doido, velho. Maluco, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Para de atirar, Steve, para de atirar, Steve. Parou, maluco, parou, parou, parou. Deita no chão aí, sem pinote. Sem pinote. Isso, vagabundo. Velho, o que é isso, Steve? O que é isso? Com quem você tá trocando tiro aí? Vamos auxiliar o Steve aqui, galera. Eita, parou. E eu, hein? Vamos prender esse maluco aqui, cara. Eu tô bobo com esse carro doido aí, ó. Parecendo um carro de máquina... Uma máquina do tempo, cara. Você é louco. Aí, já conseguimos pegar esse maluco aqui. É um sujeito também meio doidão aí. Já dá pra ver pela aparência dele. Vamos solicitar uma viatura aqui de transporte. E nós vamos continuar nosso patrulhamento, beleza? Galera, recebemos uma denúncia aqui de que tiros foram disparados contra policiais aqui, mano. Vamos em código 3 com a sirene e o giroflex ligado, galera. Já tem essa viatura aqui também chegando junto. Eita, ó, ó. Caramba, velho. Já tô escutando aqui os tiros já, galera. É esse carro aqui, ó. Esse carro... É o cara ali, mano. É o cara. Nossa senhora. Já era, maluco. Já era, já era, já era. Velho, olha a arma que essa moça tá. O carro passou em cima dela. O carro passou em cima dela. Olha lá o outro maluco lá, ó. Falou, maluco. Falou, 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 falou. Caramba, velho. Caramba. Já era, maluco. Já era, já era. Deixa eu recarregar minha arma. Mano, eu tô sendo... Nossa, tem muitas negas atirando em mim aqui. Cadê, 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 cadê? Cautela, galera. Tem que ter calma, mano. Tem que ter calma aqui. Olha lá o outro maluco ali, ó. Toma, maluco. Toma, toma, toma. Caramba, velho. Eu tô muito ruim de vir. Já era, mano. Já era pra ele, galera. Já era, já era. Opa, tô escutando mais tiros aqui. Cadê, mano? É o Steve, é o Steve. É o Steve, tá trocando. Aqui, o cara aqui, ó. Falou, maluco. Já era pra tu, hein, vacilão. Caramba, mano. Deixa eu recarregar minha arma. Mais gente, Steve. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Quem tá atirando no Steve, mano? Olha lá, ó. Eita, ferro. Caramba, esse cara não para de aparecer, não. A população tá se revoltando aqui contra a polícia, mano. Vamos solicitar aí os médicos legítimos para remover os portos que estão aqui na área. Caramba, mano. Opa, tem mais, mano. Ah, não. Vou pegar minha arma aqui. Cadê? Tem que cobrir o Steve. Tem que dar cobertura ao Steve. Cadê? Cadê? Ah, piada. Já era pra tu. Cadê, velho? Quem é que tá atirando? Ali, ó. O cara ali, ó. O cara ali, ó. Já era, maluco. Já era. Já era. Tá de boa, hein, Steve? Caramba. Ah, o Steve tá de boa aqui, galera. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Tem mais gente aí, Steve? Tem alguém aqui pra dentro? Vamos olhar. Ó, os médicos legítimos já chegaram aqui, galera. Mas mesmo assim, a troca de tiro continua, mano. Olha lá o cara lá, ó. Olha o cara lá, ó. Caramba, velho. O cara não para de atirar aqui pro nosso lado, não. Olha ali, outro ali, ó. Outro. Ó, os médicos legítimos foram atropelados ali. Sai fora, maluco. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Caramba, velho. Que cara teimoso. Ó. Falou, vacilão. Nossa, mano. Deu trabalho aqui, hein, galera. Agora a gente já conseguiu conter a situação e a gente vai continuar com o nosso patrulhamento, beleza? Galera, parece que tem um sequestro acontecendo nesse exato momento, mano. E parece que o sequestrador está armado, entendeu? Está... Colocou... Roubou a limusine da vítima. Foi algo do tipo assim que o Copono repassou. E está fugindo aqui em alta velocidade nessa rodovia, cara. Vamos aqui em código 3 aí, ó. Com a sirene e o giroflex ligado. Pra ver se a gente consegue salvar a vida dessa pessoa aí que foi sequestrada, mano. Não foda que a nossa gasolina está acabando ali, ó. Não sei se vai dar pra gente parar não, hein. Vou solicitar até apoio aqui, ó. Eita, o carro entrou na nossa frente, mano. Não é uma limusine, não, cara. Eita, o tanto de viatura aqui, mano. Ah, caramba. Fecharam a gente em vez de fechar o... O sequestrador. Bora, bora, bora solicitar apoio aéreo aí também, galera. Caramba, mano. A gente não pode deixar eles fugirem, não, hein. Porque a vítima está lá dentro, lá. E corre perigo, galera. Ó, essa viatura aí causando problema pra gente aí, ó. O apoio aéreo já chegou, como vocês estão vendo. Caramba, mano. Está dando trabalho aqui nessa perseguição, hein. Na rodovia. E tem muitos veículos que vão atrapalhar a gente. Olha essa outra blazer aí, ó. Está no encalço de indivíduo aí, mano. Colato nele. Não vai deixar ele escapar, não. Vou tentar parar minha viatura aqui na frente. Nossa, ele está atirando contra... Contra a guarnição aqui, galera. Cadê, cadê? Não, mano. É o Steve que está atirando. Entra na viatura, Steve. Entra na viatura. Bora, 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 bora. Olha o capô dele e voou, galera. Que isso, mano. Estou sendo alvejado aqui. Não sei quem é que está disparando. Caramba. Eita, o caminhão fechando a gente. Velho, a gente vai ter que acertar esse maluco por bem da vítima, hein, galera. Foda que a nossa viatura... A nossa gasolina já está acabando ali, ó. Bora, 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 bora. Caramba. Eita. Olha a viatura fechando a gente, ó. Ó. Acidente aqui já, mano. Cara, esse maluco está dando trabalho. Aqui, galera. Aqui. Olha onde o cara está passando. Eita, nosso combustível acabou, mano. Nosso combustível acabou. Maluco, maluco, maluco. Me empresta seu carro. Me empresta seu carro. Foi confiscado. Foi confiscado. Foi confiscado. Sai, 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 sai. Bora, Steve. Bora, Steve. Bora, Steve. Nossa senhora. Que isso, cara. Eita, ferro, mano. Vambora, 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 vambora. Eita, o cara vai conseguir fugir. Galera, o cara vai conseguir fugir, mano. Eu não consigo passá-la para o outro lado. Agora lascou-se tudo. O cara vai conseguir escapar. Vou ir por baixo aqui, ó. Não, mano. Vou por cima mesmo. Olha o que a gente está fazendo aqui, galera. É, vai ter que ser por baixo. Eita, a viatura capotou. Galera, consegui uma moto aqui, mano. Olha como que o Steve e eu aí estamos indo atrás de um indivíduo, cara. O Steve está na garupa aí. Entendeu? Nós estamos aí no encalço do... Eita. Cuidado aí, viatura. Nós estamos aqui no encalço do indivíduo e ele não vai escapar, não, cara. Várias viaturas aí. O helicóptero também está nos ajudando aqui. A gente só tem que ficar esperto com essas viaturas aí que vêm por trás. Vamos, vamos, bora. Eita, eita. Aí está vendo, galera? É disso aí que eu estou falando. Aquela de lá já era, mano. Ela capotou, capotou. Vamos embora aqui. O Steve está aí, garrado aí, mano. Não sai da garupa por nada. A gente vai conseguir pegar esse cara, mano. Certeza. Estamos aproximando dele aqui já. Eita. Calma, calma, calma. Vamos cortar essa blazer aqui. Vamos cortar essa blazer. Calma, calma, calma. Não derruba a gente, não. Eita. Já era. Já era. A blazer já foi, mano. Eita. Derrapa, derrapa. Olha lá o cara lá na frente, mano. Vou solicitar mais apoio aqui adiante, galera. Para estar cercando ele. Só um pouquinho de viatura, entendeu? Para estar cercando ele ali na frente, ó. Se liga na quantidade de viaturas que apareceu aqui, mano. Para cercar o indivíduo. Olha, 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 galera. Olha. Caramba, não deixa escapar, não. Não deixa escapar, não. Não deixa escapar, não. Não deixa escapar, não. Sai do carro, maluco. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro. Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão. É uma mulher, galera. Deita no chão. Deita no chão. Anda logo, anda logo. Caramba, velho. Deu trabalho aqui, hein, galera. Olha a quantidade de viaturas aqui. Tem uma viatura ali que capotou. Vamos solicitar aí uma ambulância para estar vindo socorrer a vítima. E nós já liberamos a vítima aqui também, mano. Vamos só algemar essa moça aqui, ó. Porque já era para ela, cara. A casa caiu. A casa caiu, mano. Solicitar uma viatura aí para realizar o transporte dela. Entendeu? E um guincho aqui, galera. Para guinchar esse veículo aqui que ela usou para sequestrar a vítima, cara. Vamos olhar se tem alguma coisa aqui. Entendeu? E nós já vamos finalizar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like aí para estar fortalecendo o canal, mano. Você que é novo no canal, está assistindo pela primeira vez? Seja muito bem-vindo aí. Se inscreve no canal para não ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, 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 Tchau.